Pessoal, agora falando de futebol, porque hoje teve o sorteio de mando de campo para a final da Copa do Brasil. Vocês viram que eu estou aqui, ó, vestida já, vocês estão vendo, combinando aqui, né? Vamos ver então como é que ficou no telão. A gente vai mostrar aqui que o primeiro jogo, dia 12 de outubro, né, na Arena Neoquímica, temos aqui, vai ser em São Paulo, né, na Arena Química Arena do Corinthians. E aí a decisão ficou mesmo para o Maracanã, em casa, né, do Flamengo, do dia 19 de outubro. Ficou difícil para o meu timão, hein? Mas a decisão no Rio de Janeiro, é a decisão no Rio de Janeiro, eu acredito no meu Corinthians. E vocês? Eu quero comentários, pessoal. Podem comentar aqui o que vocês acharam e o que vocês estão achando disso tudo. Durante o Boletim Metrópolis, vocês também podem comentar os assuntos, tá? Conforme a gente for trazendo, é para a gente conversar mesmo. Aí só é vocês escreverem no chat da transmissão.